Colocar aquele gabarito comentado também. E eu tenho, se eu não me engano, aqui umas três avaliações ainda para entregar, tá? Depois que a aula acabar, as coisas se acalmarem aqui um pouquinho, eu começo a devolver o que está faltando para vocês, para quem me mandou dentro do prazo, a correção do que vocês escreveram, certo? Ficou muito legal, esse treinamento é importante, e às vezes, na aula, a gente entende a forma de escrever, entende a forma de apresentar o conceito, mas na hora de fazer a escrita, a gente confunde algum termo, e nessas horas é que a banca acaba tirando alguns pontos. Lembra que, para o pessoal que já está aqui, na prova específica de geografia e de física, por exemplo, estão as menores médias da UERJ em todos os concursos, né? Em todas as áreas de conhecimento, todas as disciplinas. Isso mostra que não é tão fácil quanto alguns costumam achar. Tá bem? Deixa eu abrir aqui. Geografia é sempre difícil mesmo. É porque... Quando no meu tempo, a UFRJ é pior ainda, a MES é mais baixa ainda. E para a Jogaria específica não era matemática, hein? É, porque a Jogaria, as pessoas pensam que é fácil, e eu botei um monte de coisa lá, e eu tirei oito, vai ver a nota, quatro e meio, dois e meio, um e meio. Fácil não. Ainda mais que tinha específica junto, que era de matemática, era um terror. Mas, de qualquer modo, é uma disciplina que exige que você entenda que as palavras são conceitos, como se fossem fórmulas na física, na matemática. É, tem muito conceito. Por entregar de uma forma diferente, por exemplo, elas acabam perdendo o sentido. Hoje mesmo, eu estava dando aula numa outra turma, numa escola aqui do Rio, falando sobre o conceito de depressão econômica. Explicar como conceito, depressão econômica, dinâmica econômica, parecem palavras soltas, mas elas têm seus significados, tá? Vamos lá, está todo mundo vendo aí o material, vendo a lista de exercícios. Perfeito. Bom, essa questão aqui é de cartografia, e uma cartografia bem difícil, tá? Porque ela fala sobre projeção cartográfica. O texto está assim, ó. É, um planeta sem distorções, físicos propõem a adoção de um novo mapa-mundo. Aí o astrofísico, o gote, e o matemático, o van der Bey, o cosmólogo, chegaram ao conceito do disco aberto, mostrado abaixo, com o intuito de corrigir os equívocos do modelo usado, da mesma forma há mais de quatro séculos, baseado na projeção de mercato, ou mercador. A projeção de mercador, ela é uma projeção cilíndrica, e, ao ser elaborada, estabelece um mapa retangular que distorce, de uma forma muito mais intensa, as maiores latitudes. Então, enquanto mais próximo dos polos, maior a distorção das áreas que estão sendo representadas, por conta do objetivo do mapa, que é preservar os ângulos. Esse tipo de projeção é muito útil para você fazer uma análise didática, é o tipo de mapa mais comum, para que a gente está acostumado, mas ele, na prática, deforma consideravelmente as áreas que estão sendo representadas. Toda a projeção, e elas podem ser cilíndricas, cônicas, ou azimutais, azimutal ou plana, que é o termo que pode ser utilizado, todas elas, não importa qual, ou ela vai deformar ângulo, ou ela vai deformar forma, ou ela vai deformar a distância do mapa que está sendo apresentado. Existe um tipo de mapa, chamado de afilático, e ele deforma um pouquinho das três, ou seja, nenhuma das informações é precisa para que as distorções sejam menores, mas nenhum, absolutamente nenhum mapa, consegue representar a superfície sem causar alguma alteração, ou em ângulo, ou em área, ou em distância. São conformes, equivalentes, ou equidistantes, são os termos que a gente usa. Aí, nessa pergunta aqui, reparem que a imagem que está sendo apresentada, ela tem o polo, tanto o polo norte, quanto o polo sul, como referência no centro. E existem vários círculos concêntricos aqui, a partir dos polos, para poder representar tanto o hemisfério norte, quanto o hemisfério sul. É uma projeção bem diferente do que a gente está habituado. ela não está errada, é só uma forma diferente de apresentar. Aí, a pergunta é a seguinte, a notícia faz alusão às distorções produzidas pela projeção de mercado. A partir dos seus conhecimentos sobre a cartografia, cite o contexto no qual foi proposta a projeção de mercado. Olha que interessante, uma questão que contextualiza o momento em que ela foi estabelecida. A palavra, né, mercado, está muito associada a mercador, porque vem do período mercantilista, né, das grandes navegações ali do século XV em diante. E é exatamente nesse período em que o mapa, ele é criado. Seu principal objetivo, né, era, de algum modo, preservar as formas dos continentes, embora as áreas ficassem completamente distorcidas por conta do respeito dos ângulos. Então, o contexto é o período das grandes navegações ou do mercantilismo, pelo período ali, né, que é o século XV, com o objetivo de estabelecer rotas comerciais de uma maneira mais fácil, tendo, inclusive, a Europa como uma referência central no mapa, né. Afinal, as grandes navegações nascem especialmente por conta das metrópoles europeias, né, esse mercantilismo eurocêntrico, ok? Então, na hora de escrever, essa primeira parte da pergunta, para quem está aqui há mais tempo, vocês sabem que a UERJ tem duplo comando, né, são duas perguntas em uma, o que seria a letra A? Seria essa, né, o contexto na qual a proposta de mercador foi estabelecida foi o das grandes navegações do século XV, ok? Aí ele fala aqui, ó, indique também a segunda parte da pergunta, né, outra projeção cartográfica que apresenta distorção diferente daquela encontrada na projeção de mercador. E aí, existe uma outra projeção cilíndrica muito famosa, inclusive, e ela é parecida com a projeção de mercador, mas ela vai usar uma outra maneira de projetar para deformar, nesse caso, as formas para poder preservar distâncias e ângulos. Essa é a projeção de Peters, por exemplo. Eu vou apresentar as aqui para vocês e ver se já está abrindo aqui. Internet hoje está um caos. Mas vai, aos pouquinhos vai. Até pensando em abrir um outro link aqui para facilitar essa velocidade que a gente precisa. Espera aí. Só um minuto. tempo demais. Agora vai. Essa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês é uma sobreposição dessas duas projeções, que são as mais usuais. Tá? As mais usuais. Deixa eu abrir aqui. Projeção Pronto. Agora vai. Depois eu vou liberar um materialzinho junto com essas imagens aqui. Já está aparecendo para vocês? Pois é. Essa projeção que está aqui embaixo contornada em preto, essa é a projeção de mercador ou mercado que está sendo tratada na questão. repare, por exemplo, na Groenlândia que está numa latitude bem mais elevada, o tamanho que ela aparece aqui em comparação à América do Sul, por exemplo. Quase do tamanho da América do Sul. Obviamente não é assim. Ela está distorcida, é uma área bem menor. Mas como as latitudes mais elevadas são distorcidas, as áreas parecem maior do que de fato são nas maiores latitudes. percebam que a imagem em verde que contorna aqui os continentes que é a projeção de Peters já apresenta a Groenlândia aqui de uma maneira bem diferente. Tem deformação, tem distorção da área, mas ela já aparece menor do que essa aqui. Os dois mapas estão certos, eles apenas usam técnicas diferentes. Nessa aqui que é de mercador, a Europa está no centro, modelo eurocêntrico. Na de Peters, que é uma crítica a esse modelo eurocêntrico, você vê que o continente africano está localizado nessa porção mais central. De verdade, em termos de distribuição, a de Peters se parece muito mais com a realidade do que a de mercador. Ok? Então, na hora de citar uma outra projeção que vai se apresentar de uma forma diferente dessa existente aqui, uma que você pode citar é exatamente essa, a projeção de Peters, que também é uma projeção cilíndrica, mas ela é de equivalência, ela preserva a área dos continentes em detrimento à preservação de suas formas, ou seja, eu deformo mais embora eu preserve as áreas. Na de mercador, eu vou preservar de certa forma as formas dos continentes embora eu distorça as áreas que estão sendo apresentadas, sobretudo nas maiores latitudes. Tudo bem? Questão bem difícil, hein? E hoje, professor, tem algum pensador que também distorça meus mapas com intuito ideológico ou as pessoas que projetam o mapa office têm que se aproximar mais próximas da realidade? Porque naquele tempo ninguém criticava, havia uma superidade ideológica de dominação também, né? As pessoas não pensavam naquele tempo acreditavam que o tamanho era aquele mesmo. E hoje? Não existe essa distorção mais? É, ideológica existe sim, embora por conta até da evolução técnica das ferramentas usadas na cartografia a imagem de satélite, aerofotogrametria, entre outros, é muito difícil você estabelecer algum erro em cima da ferramenta que está sendo utilizada. Você tem a escolha de uma técnica, dependendo da projeção, essa que aparece na questão, por exemplo, chamada de azimutal ou plana, que tem o centro do mapa como referência, ela é muito usada para geopolítica. Dá uma olhada, por exemplo, nessa projeção que aqui está, em que eu tenho o polo norte de referência. Olha a distância da América para a Ásia, onde a Rússia está. Pouca gente fala disso, mas essa distância aqui pelo estreito de Bering é como se fosse a distância Rio-Niterói. Tem 14 quilômetros, a ponte tem isso, 13 quilômetros. Eles estão muito mais próximos do que a gente imagina daqui. Contudo, quando eu olho para o mapa assim, na projeção, tanto faz de Mercador ou de Píteres, olha a impressão que eu tenho que essa área aqui da América do Norte, ela está bem distante da Ásia, e não é o caso, pelo contrário, elas estão muito mais próximas. Então, a escolha está muito associada a isso. Agora, a sua pergunta é bem pertinente com relação ao que aconteceu no iniciozinho do ano, em que o IBGE lançou um novo mapa e é carregado de valores ideológicos, em que o Brasil está no centro do mapa. Não sei se você viu isso. Foi colocado o Brasil no centro. Vi não, vi não. essa informação é nova para mim. É, gerou até uma movimentação no início do ano, uma certa polêmica em relação à informação, e era exatamente isso que o IBGE queria mesmo, causar ali um certo alvoroço para um assunto que, de verdade, não tem problema nenhum. Você pode ter qualquer mapa em qualquer posição desde que você respeite as normas de construção de mapas. Essa do IBGE foi bastante interessante. Eu até tenho essa imagem aqui, vou mostrar para vocês. Não tem nada de errado, tá? A Austrália, por exemplo, usa o mapa assim faz tempo, inclusive com uma posição, como se o mapa estivesse de cabeça para baixo para a gente, né? Porque para eles o que importa é a posição da Austrália em relação ao restante do planeta. É a dominação ideológica. A ideia é criar uma construção. Olha aqui o mapa, deixa eu mostrar aqui o mapa. Quem olha a Europa acima do Brasil está pensando que a Europa domina o mundo todo. Exatamente. Inclusive, isso cria um efeito até psicológico também, né? E até minha filha falou, mas a Europa está lá em cima do Brasil? Isso quer dizer que domina? Não! Isso aí é uma construção ideológica. pega o globo e vira de cabeça para baixo. Você vai ver a mesma coisa? Não faz nenhuma diferença. A própria África, né? Que a gente tem uma noção equivocada. Ela fica numa porção mais ao sul por conta da Europa no centro, mas na verdade não é. O continente tem uma distribuição territorial tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Não tem continente mais centralizado distribuído latitudinalmente do que o continente africano. Olha o mapinha aqui do novo Atlas do IBGE. Olha o Brasil aqui, e a distribuição dos outros territórios que são nobre. É bem destacado mesmo. Bem interessante, né? É interessante. Pelo menos o nosso Brasil, né? É isso. Está errado não, tem mais o que fazer isso mesmo. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Patrick, posso sim, em relação à resposta, né? A projeção de mercador ela vai ser apresentada no período das grandes navegações a partir do século XV com o objetivo de estabelecer rotas comerciais. Esse era o objetivo, né? Ela preserva a forma distorcendo ali os ângulos que estão sendo apresentados. A segunda parte da pergunta indica que também outra projeção, só indicar a projeção de Peters, que também é cilíndrica e equivalente. Ela preserva a área dos continentes, embora deforme as formas dos continentes, né? Fiquem tranquilos que depois eu vou disponibilizar o gabarito comentado para que vocês tenham esse arquivo para estudar. vamos à questão dois, hein? Esse material é um material bem pesado. O texto fala assim, ó. Nas últimas décadas, os territórios sul-americanos assistiram a grandes transformações. Uma delas foi a transferência da população para as cidades, saindo do campo, o que se deu em velocidade muito maior do que é que os serviços de infraestrutura conseguiram acompanhar. ou seja, migrou muito mais gente para a cidade do que a cidade foi capaz de se estruturar para recebê-los. Isso afetou os ambientes de maneira profunda e contribuiu para o aumento dos desastres naturais, contribuiu para a desigualdade social ser mais intensa, contribuiu para a segregação espacial, para processos de favelização, entre outros. Mas a questão é específica sobre desastres naturais. Um espaço que tem pouca infraestrutura inevitavelmente sofrerá mais com problemas ligados às enchentes, ligados aos deslizamentos de terras, você vai ter uma infinidade de fatores ali. Mas no caso da tabelinha que ele está mostrando aqui, olha que ele direciona para alguns fatores naturais que o homem não consegue ter interferência, como é o caso do terremoto e do vulcão, por exemplo. É uma força da natureza interna, endógena, e a gente não consegue atuar sobre eles. Nas inundações, nos escorregamentos, que são os deslizamentos, esses a gente atua, muitas vezes, comprometendo na superfície fatores ainda mais graves de inundação e escorregamento por conta da impermeabilização do solo, do desmatamento, da ocupação irregular de era de encosta, entre outros. Mas aí, a pergunta é a seguinte, a tabela a seguir, retirada da mesma fonte, apresenta algumas metrópoles sul-americanas situadas na Cordilheira dos Andes, com população acima de 750 mil habitantes, e apresenta também os riscos de eventos que promovem desastres naturais. Então, eu tenho a soma de fatores naturais e antrópicos, naturais e humanos, os naturais são principalmente os internos, os agentes internos, e os antrópicos, aqueles que modelam a superfície, os agentes externos. Eu entendi a pergunta, já acho que eu entendi a pergunta, não é tão fácil, difícil não. Aí ele fala, a partir do exposto e de seus conhecimentos sobre os fenômenos naturais que podem deflagrar desastres naturais em aglomerados urbanos da América do Sul, responda quais os agentes endógenos e exógenos responsáveis pelos desastres naturais nas metrópoles indicadas na tabela. Então, vamos lá. Quem que é agente endógeno, não é interno? Aqueles encontros das placas tectônicas, né, que se encontram formas montanhas, o vulcão, entendeu? Então, eu coloquei aí isso. Então, existem três agentes endógenos, tá? O tectonismo, que é o movimento das placas, a Cordilheira dos Andes está exatamente ali num trecho de encontro de duas placas. Como o Chile, o Chile, o Chile sofre mais ainda. E essas áreas, elas são mais suscetíveis a abalos sísmicos, né, que são terremotos e a vulcanismo. Então, quais são os agentes endógenos aí da tabela, né? Ele já te dá terremotos e vulcanismo. Então, você vai descrever aí, ó, os desastres naturais nas metrópoles indicadas na tabela destacam-se como endógenos, o vulcanismo e os terremotos. E o que são os agentes exógenos, né, que ele pergunta também? Só existem dois. chuva, 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 grandes precipitações, chuva muito forte, que pode causar inundações. a seca, inundação, o escuro. a seca também. Relacionado a esses efeitos ligados a uma chuva exagerada, como a erosão fluvial, a muito vento, a erosão eólica, ao desgaste das rochas pelo intemperismo. Aí, a gente tem que ir no conceito, tá? Poderia botar o efeito estufa? Nesse caso, não. É, é uma pegadinha, né? Porque essa questão ela é conceitual. Só existem três agentes endógenos, tectonismo, vulcanismo e terremotos, abalucismos. Só. Exógenos, só existem dois, erosão e intemperismo. Então, na verdade, embora a questão ela te dê os agentes endógenos, os exógenos não estão claros na tabela. Depende do teu conhecimento. A grande questão é que tanto para a erosão quanto para o intemperismo são as forças externas na superfície que alteram, modelam a superfície. Inclusive o homem, tá? A ação antrópica ela está dentro desses agentes que são exógenos. Mas, no caso aqui, vale o intemperismo e a erosão. A água da chuva, por exemplo, pode provocar erosão fluvial. A água do rio, fluvial. do mar, erosão marinha. O gelo, erosão glacial. O vento, erosão eólica. E a mesma água pode provocar um intemperismo químico. Tá? Qual é a diferença entre eles? A erosão tem a ver com o processo mecânico, físico, de retirada de materiais da superfície que são transportados para um outro lugar, por uma dessas forças que eu citei, e depositados em um outro lugar. Choveu no topo do morro, as rochas se soltaram, deslizaram pela encosta. Retirada, transporte, se acomodaram lá embaixo do terreno. Sedimentação, processo mecânico. Continua sendo a mesma rocha, mas ela está em lugar diferente. Já o intemperismo, ele é um processo de decomposição e desagregação de estruturas de rochas. os minerais que formam as rochas são vários, eles se desgastam, se decompõem de maneira diferente. E isso vai promovendo ali fissuras, rachaduras nessas rochas que podem, por sua vez, colapsar. E aí, quando elas se soltam, acontece a erosão. Os processos estão acontecendo concomitantemente. Mas essa primeira parte da pergunta é mais fácil. Ele fala, que podem deflagrar desastres naturais em aglomerados urbanos, responda quais os agentes endógenos e exógenos responsáveis pelos desastres naturais? Endógenos, tectonismo, vulcanismo e abalucismo. Isso já tem até na questão aí. Exógenos, erosão e intemperismo. Aí vem a segunda parte da pergunta. Aponte também quatro características comuns no processo de urbanização das metrópoles sul-americanas situadas na região andina. E aí eu posso te dar uma informação com cinco características gerais de qualquer metrópole de país subdesenvolvido. O processo ele é tardio, acelerado, concentrado, desordenado e terciário. Tardio, acelerado, concentrado, desordenado e terciário. E aí... Posso botar hipertrofia urbana também? Então, nesse caso, você pode até destacar esse processo de inchaço, de hipertrofia do espaço urbano, devido a um conceito anterior que, curiosamente, caiu na prova da UERJ. no exame... Não era a resposta, né? Mas agora no segundo exame de qualificação, a expressão macrocefalia urbana, que é o inchaço da metrópole, né? Em razão de uma forte pressão demográfica, muito superior à capacidade dessas cidades de se estruturarem para receber a população. E aí, por consequência, você tem favelização, você tem a ocupação urbana, né? Por conta disso, desordenada, o aumento de conflitos sociais, a violência, os congestionamentos, a segregação espacial, entre outros. Para tudo isso, poderia entrar como opção de resposta. A hipertrofia poderia sim, ou o conceito, né? O da macrocefalia. Tem pergunta aqui. Ainda não. Pergunta aí, gente. Vamos lá. Pode trazer dúvida, hein? Posso avançar? Por mim, pode, professor. Não tem alguém que possa fazer pergunta, não? Questão difícil agora, hein? Bem difícil. Tem uns conceitos pesados aqui. A imagem, inclusive, nem facilita muito a nossa vida, viu? A questão fala assim, ó, consiste em uma área úmida, definida como ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito aos regimes das marés. Um fragmento de definição sobre um determinado tipo de bioma, ok? biomas, biomas representam características de fauna e flora de um determinado ecossistema. Ele tem uma relação muito íntima com as características do relevo, do clima, do local, mas é sobretudo uma descrição sobre características de fauna e flora de um determinado lugar. no Brasil, os grandes biomas são Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, né, você tem os Pampas, esse... no caso, esse aí, os manguezais, o Ashki, tá tendo que saber dos manguezais. Exato, e dentro... É, manguezais. Do... do... nosso bioma, que é aqui, Mata Atlântica, por exemplo, existem os chamados microbiomas, aqueles que estão inseridos nesse bioma maior, mas tem característica própria. E aí existem dois que merecem atenção. Maricá, inclusive, é cheio deles, viu? Ainda, por sorte. O primeiro chama-se Restinga. A Restinga é uma vegetação que cresce sobre a areia, muitas vezes, né, dessas planícies vitorâneas, em contato muito direto com a influência da água do mar, a água salgada. Já os manguezais, eles estão nessa zona de transição entre a água doce e a água salgada, geralmente na foz, né, de grandes rios, você vê esse tipo de vegetação exatamente da maneira como ele descreve aqui, sendo suscetível à dinâmica das marés. Então, quando ele pergunta qual é o ecossistema representado em destaque no mapa e descrito no texto, o mapa de verdade, a gente dá quase informação sobre isso, que a escala é muito ruim. De verdade, são essas manchas minúsculas que aparecem contornando algumas regiões que você tem a referência do que é o bioma do manguezal. Eu sou matei a questão por causa do ecossistema costeiro, por isso que eu associei os manguezais. Então, mas como o ecossistema costeiro poderia ser tanto o manguezal quanto o rexinga, tá? Só que aí quando ele bota transição entre ambiente terrestre e marinho, sujeito ao regime das marés, aí você destaca o manguezal, o famoso berçário marinho, A região que tem muita concentração de matéria orgânica, espaço de alimentação e reprodução de espécies, em que você tem as cheias e vazantes naquele grande Lamarçal, onde é possível encontrar caranguejos, por exemplo, ambiente muito destruído em todo o litoral brasileiro, mas ainda existente em muitos lugares. Beleza? Aí vem a segunda parte. Essa primeira já é difícil, tá? Mas a segunda me parece pior. Olha o que ele fala aqui, ó. A ponte também as razões da ocorrência desse ecossistema na faixa destacada do mapa e explique uma de suas funções ambientais. Que área é essa que está destacada no mapa, né? Essa é a famosa zona tropical do planeta. Tá? É aqui em que eu tenho... Sobe muito. Sobe muito. Pois é. É um ambiente mais quente e mais úmido. Mais úmido. É pelas características climáticas. Consequentemente, por ter mais precipitação, chuva é mais, as áreas que recebem essas chuvas costumam ter muitas nascentes de rios formando grandes bacias hidrográficas. Como o Brasil é predominantemente um país de clima tropical, nós temos uma densa malha de rios, né? De bacias hidrográficas. que vão desembocar sobretudo no oceano, criando um ambiente propício à formação desse tipo de bioma. Tá? E aí, quais são as características desse ecossistema muito peculiar que é o manguezal, né? Ele está localizado ali no trecho entre rios e mares e aí, como eu falei antes, ele é um espaço com grande concentração de matéria orgânica que facilita não só alimentação, mas a reprodução de diferentes animais, tanto marinhos, quanto costeiros, quanto fluviais, por exemplo. Lamentavelmente, esses ambientes sofrem demais porque, como eles ocupam a faixa litorânea, que é uma área de valorização preocupação urbana. E por conta da concentração de matéria orgânica, que é um ambiente que acaba tendo um odor não muito agradável, naturalmente, esse espaço acaba sendo muitas vezes desmatado e isso altera consideravelmente o equilíbrio da natureza nessas zonas litorâneas. E aí, também absorve também a eosão também, né? É o eosão. Então, é... É o eosão também. É muito importante quanto o processo erosivo ali nas costeiras, né? Toda vegetação, ela tem esse mecanismo de proteção do solo e do movimento do material erodido, né? Evitando assoreamento de rio, é o caso da mata ciliar, né? Por exemplo. É... Você tem a redução do efeito, né? Da erosão pelas marés e esses ambientes que são bem característicos, infelizmente, estão sendo devastados. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem uma questão aqui interessante que o ERG pode cobrar em relação a isso. Os políticos agora estão nessas eleições agora. Ó, quando eu for eleito, eu vou criar um município esponja. Esponja. aí se o ERG pode cobrar uma questão dessa, botar uma estatística, perguntar o que que é o município esponja e qual é a sua vantagem dentro, para preservar a área costeira do município. Bom, se for considerar a preservação dos ambientes naturais, por exemplo, a preservação dessas áreas, o reflorestamento de algumas áreas, né, evitando assim a ocupação. Se for pensar em infraestrutura, existem recursos para isso também, que é, por exemplo, o asfalto poroso que permite infiltração de água, redistribuição das galerias por aproveitamento dessa água superficial, os telhados verdes, existem outras informações que podem ser acrescentadas. Lázaro, existiriam sim, né, você poderia colocar, por exemplo, nessa segunda parte, além dessas que foram citadas, né, e esses espaços são importantes abrigos para reprodução de espécies e também para alimentação, né, de espécies costeiras, marinhas, atividades ligadas à pesca, por exemplo, se beneficiam muito da preservação desses ambientes exatamente pela capacidade reprodutiva existente nesses ambientes, né, isso tudo poderia entrar na sua resposta. Oi? Show. Vamos à questão quatro, hein? A chuva tem sido considerada uma das principais inimigas do resgate dos 12 meninos presos em uma caverna com seu técnico de futebol no norte da Tailândia. É a previsão para as próximas duas semanas é de tempestades diárias na região, o que é comum nesta época do ano, conhecida como período das monções no sudeste asiático. O sul e o sudeste da Ásia representam as áreas que mais estão vulneráveis ao chamado clima de monções. O clima de monções se caracteriza por verões extremamente chuvosos, invernos extremamente secos. E aí, para quem não lembra desse caso aqui, alguns meninos passeando foram entrar numa caverna, choveu muito, a água inundou parte da entrada da caverna, eles ficaram presos lá dentro. Infelizmente, eles foram salvos, né? Mas, esse tipo de sorte não é muito comum. A pergunta aqui é sobre o clima de monções, tá? Olha a pergunta, com base nos seus conhecimentos sobre as chuvas torrenciais, explique o que são as monções, quais as suas causas e como esse fenômeno ocorre no sudeste asiático. Olha essa imagem aqui primeiro, que eu vou abrir para vocês. Ela ajuda a entender bem a dinâmica que existe nessa região, tá? É um esqueminha bastante tranquilo, para a gente poder utilizar. Deixa eu ver se já abriu aí para vocês. Tá abrindo. Enquanto tá abrindo, a dinâmica da massa de ar, ela depende da diferença de pressão atmosférica existente entre os diferentes lugares que estão suscetíveis a essa dinâmica. Ok? Sempre dessa maneira. Essa linha que está aqui, exatamente essa linha que está aqui, representa a linha do Equador. E essas zonas que estão destacadas aqui, as zonas de baixa pressão atmosférica, as zonas de alta pressão. sempre, em que o vento circula de um lugar para o outro, essa circulação está acontecendo de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão atmosférica. Olha a direção das setinhas. De uma zona de alta para uma zona de baixa pressão atmosférica. Ok? Pois bem, quando é verão no hemisfério norte, a região da Tailândia está aqui, Sudeste asiático, sul da Ásia, tudo aqui, nesse trecho, na Índia, Sri Lanka, Bangladesh, todo mundo aqui. Quando é verão no hemisfério norte, como a massa continental aqui é muito grande, o continente esquenta demais e por ser mais quente, ele acaba formando uma zona de baixa pressão. Comparativamente às massas que se formam sobre o Oceano Índico no hemisfério sul que está vivendo o inverno, período mais frio. Massas mais frias são de alta pressão e empurram ventos para o continente. Como a massa é formada sobre o oceano... Eita! Alô, alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Ok. A negação entrou aqui no computador. Enfim. Como a massa se forma sobre o oceano, ela é naturalmente uma massa úmida que vai caminhando aqui ganhando mais umidade nesses trechos aqui que a água está mais quente por ser verão do hemisfério norte. O problema é que quando chegar aqui, exatamente aqui, existe uma cordilheira aqui, que é a cordilheira do Himalaia, que acaba funcionando como uma barreira física intransponível para a distribuição dessas massas em direção ao interior do continente asiático, concentrando as chuvas exatamente aqui no sul. Então, nas monções de verão, a baixa pressão atmosférica sobre o continente acaba sendo uma zona receptora de ventos úmidos do oceano que se concentram na porção sudeste e sul em razão da barreira física estabelecida pelo Himalaia. Essas chuvas são torrenciais e duram semanas, tá? Não é à toa que a risicultura, o cultivo de arroz é comum nessa região, principalmente nessa época. É o tipo de cultivo que dá para fazer em terreno alagado, né? Agora, quando chega o inverno, a situação muda. O continente esfria muito mais, formando uma alta pressão num ambiente seco, afinal, é continental, e empurrando ventos em direção ao oceano, impedindo a chegada de massas úmidas. No inverno, acontece o oposto, essa região fica extremamente seca, tá? Essa é a pergunta, com base nos conhecimentos sobre chuvas torrenciais, explique o que são as monções quais as suas causas e como esse fenômeno ocorre no sudeste asiático. E a resposta, né, o clima de monções, sobretudo no verão, é muito chuvoso, uma vez que predominam ventos úmidos da alta pressão sobre o oceano em direção ao continente, concentrando essa chuva no sul em razão dos efeitos da cordilheira do Himalaia. O Himalaia, ele é representado por montanhas muito elevadas, né? A massa de ar não consegue passar por cima dela. À medida que ela ganha a altura, ela perde temperatura e precipita, perde a umidade toda aqui. E como está chegando massa úmida, chegando massa úmida, a chuva acontece sempre no mesmo lugar. Tá? É diferente de um morro relativamente baixo, como os que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em que a massa consegue transpor essas montanhas. Obviamente, essa elevação já provoca muita chuva. Quem mora aí perto, né, do pé desses morros aí, que tem vegetação, inclusive, né, esses morros que rodeiam maricá, por exemplo, não sempre chove bastante ali perto? Não é por acaso, é por conta da elevação e perda de temperatura das massas de ar. No inverno, é só explicar tudo ao contrário, tá? No inverno, é mais seco, porque os ventos são provenientes da alta pressão do continente para o oceano. Beleza? Não se preocupem com a parte do texto, porque eu vou colocar para vocês o gabarito comentado. Você aqui, por exemplo, eu vou colocar esse gabarito depois lá para vocês. Tem a explicação toda aqui, ó. O importante é entender a dinâmica. Eu vou mandar, inclusive, o material com essas imagens que eu estou usando para complementar o estudo, tá bem? Deixa eu ver se tem pergunta. E para vocês. Tá. Vamos ver. Vocês estão me vendo? Ah, está aqui. Beleza. Questão 5, hein? Desenhozinho bastante tranquilo. Essa já é uma questão um pouco mais fácil. Percebam que tem aqui o destaque sobre a precipitação. Chuva, né? Tem setinha mostrando a evapotranspiração. Chuva que fica presa aqui e evapora e evapora a partir da transpiração dos vegetais. Tem a precipitação não interceptada que vem para o solo, que infiltra no solo. Não vai para a rocha, né? Porque a rocha é impermeável, mas no solo sedimentar ela infiltra. Tem a água que escoa pela superfície. E essa da subsuperfície. O texto fala assim, considerando a figura acima, respondem qual dos cenários indicados na figura é possível identificar a baixa infiltração da água e o alto escoamento superficial. Olha que interessante. Olhando para o desenho, é no cenário A que está recortado aqui, ou no cenário B, que é esse trecho aqui. Peça com calma. Onde é que vai ter menos infiltração e mais escoamento superficial? Escreve aí. A ou B? Menos infiltração no A e mais escoamento no cenário B. Então, ele fala aqui, é possível identificar baixa infiltração de água e alto escoamento. então o cenário é o B. Aqui eu tenho baixa infiltração. Não, a alta infiltração no A é chamada de nascente de água, não é isso? Nascente de água, não é isso? Essa questão é que a proposta era essa, né? Suas nascentes de água. Sim, mas a pergunta não foi a do cenário A. Se você escreve isso, por exemplo, você perde parte da questão. Olha a pergunta, responda em qual dos cenários indicados na figura é possível identificar baixa infiltração e alto escoamento. É simples. O leito rochoso que ele chama aqui é da rocha impermeável, que não permite infiltração. Então, a tendência de toda a água é escoar pela superfície, já que ela não infiltra. Então, se no cenário B eu tenho o afloramento do leito rochoso, ou seja, a rocha está aqui na superfície, nenhuma água vai infiltrar aqui. Considerando que é esse trecho, vai ter baixa infiltração por conta desse pequeno pedaço aqui sedimentar e que é permeável e o grande trecho de leito rochoso que é impermeável. Então, a resposta tinha que ser o B. Tá? No cenário B. Não dá mole de responder sobre outra parte, hein? Mesmo que esteja certo, vão tirar teu ponto. Isso aí vai evitar o deslizamento também, né? Evita o deslizamento. Pois é, no caso de B, existem possíveis cenários aqui, né? Relacionado ao desmatamento da área que levou a um processo de erosão, de remoção dos sedimentos, né? Pode até ser o próprio ambiente natural com o afloramento desse leito rochoso, né? Um aumento da erosão do solo, da remoção desses sedimentos exatamente por conta da retirada da cobertura vegetal, que pode ter um monte de razão. Só que ele não pede pra você explicar. No gabarito comentado que eu vou mandar pra vocês tem a explicação, mas a questão só pede pra você identificar. a parte da pergunta aqui é a seguinte, aponte também uma característica da superfície que é responsável por esse processo. Aí sim, né? Que característica esse solo tem, né? Por conta do afloramento rochoso, ele dá esse termo pra você aqui, né? De leito rochoso, esse afloramento impermeável impede a infiltração de água aumentando o escoamento superficial. Isso pode ser por razões antrópicas, né? Como um desmatamento, por exemplo, ou simplesmente por uma formação natural. Uma área de rocha exposta, por exemplo. Vou pegar o caso do Maricá. Você ia às águas subterrâneas, professor? Professor. Águas subterrâneas? Em qual cenário? No A ou no B? No solo. Essa parte onde ela fica retida. Ela infiltra, você tem o leito rochoso que é impermeável e ela fica armazenada no solo. Exato. Ela vai ficar aqui, nesse trecho, tá? De detritos e solo. Aqui. Isso. Você pode ter aqui um aquífero sendo formado, né? ou um lençol freático mais superficial sendo formado. É assim que se forma o arquífero Guarani lá no Cerrado? Exatamente. A diferença... Esse é um processo natural? É um processo natural. A água infiltra vai se acumulando nessas camadas misturadas nos sedimentos, na rocha sedimentar. Elas são porosas e permeáveis. É exatamente assim. a diferença de um aquífero para o lençol freático é apenas a profundidade em que ele está e o volume de água existente. O lençol freático geralmente é menor. Quem tem poço artesiano em casa faz furo para chegar no lençol freático, que é o local que tem água. A Coca-Cola está lá para poder extrair essa água lá, não sei se falar, mas transnacional chamando Coca-Cola, né? Ela extrai para fazer a Coca-Cola, a água dali. foi uma concessão, né? Não sei se é verdade isso, né? Olha, acontece bastante, sim. Muito embora essas empresas prefiram a concessão de terrenos que tenham nascentes. E aí você já tem o vazadouro dessa água do subsolo na superfície. E aí, por conta dela ter passado por todas essas rochas, ela vem com menor número de impurezas, uma água de tratamento mais simples. Uma nascente de água pura, por exemplo, acaba sendo uma vantagem incrível para as empresas produtoras. Eu vou fazer outra pergunta, mas tem um samba antigo, né? Lá, ela dava na cabeça a lavar e maria. Antigamente, as mulheres pegavam a água ali na carioca, né? Depois, com o café, aquilo sumiu, secou, né? No caso do desmatamento, deve ser isso, porque antigamente você tinha frituração natural e formava a carne nascente de água ali na carioca. Isso no começo do século XX, né? Agora não existe mais. No caso da plantação de café. Isso tem alguma a ver com isso aí, com esse processo que está me formando agora? Vai ter relação, sim. Vou dar um exemplo aqui no próprio desenho, tá? Se eu desmatar essa vegetação que aparece aqui, esse solo mais frágil sedimentar, ele fica exposto ao processo de erosão. E aí eu vou removendo esse material aos poucos. E a água, ela deixa de infiltrar porque o caminho mais fácil para ela chegar lá embaixo do terreno é pela superfície. Então, se está infiltrando a água, o reservatório tende a desaparecer. No caso do Rio de Janeiro, as nascentes mais importantes ficavam, né? Na floresta da Tijuca, como o do Rio Maracanã, por exemplo. E elas vinham lá de cima, né? Drenadas, essas minas d'água, né? Inclusive canalizadas. Os arcos da Lapa, por exemplo, por onde passam os bondinhos, eles foram construídos como aquedutos. Eram dutos de água, passavam por ali por cima, vindo da floresta. Tá? Quando eu desmatei aquela área para plantar café, isso de fato aconteceu, o plantio de café alterou a condição natural, né? Que removeu boa parte da vegetação, que retinha a água. O que aconteceu? As nascentes secaram. Tanto é que tinha uma musiquinha famosa na época, Tipo Marchinha de Carnaval, que era Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta a luz. Minha avó cantava, minha avó cantava isso. Questão seis, hein? mais uma de cartografia. Eu separei nesse módulo aqui só questões, dessa vez, da geografia física. E alguns temas que são chatinhos, hein? Essa questão, por exemplo, é uma questão que fala de escala. Escala cartográfica, ela funciona para você definir o tamanho da área que você vai observar em um determinado lugar com relação à informação que você deseja destacar, sendo ela maior ou menor em área ou maior ou menor em detalhes que estão sendo apresentados. Essas quatro e mais aqui, A, B, C e D, mostram Cornélio Procópio nessa letra A aqui, vou aumentar um pouquinho para ficar melhor de ver. em que você destaca inclusive os quarteirões que formam a área ocupada. Você consegue ver as linhas, os nomes das ruas, o nome aqui da Câmara Municipal, enfim, você tem um nível de detalhamento muito grande, como se você estivesse dando um zoom numa câmera aproximando-se da cidade. Eu vejo muito detalhe na letra A, mas eu vejo uma área muito pequena, resumida, exatamente porque eu dei um zoom aproximando ali o meu olhar daquele objeto que eu quero estudar. As imagens B, C e D são da retirada desse zoom. Eu estou afastando a minha observação em que eu cada vez tenho uma área maior sendo apresentada em compensação com uma quantidade muito menor de detalhes. Eu tenho informação de uma área muito abrangente, aparecendo até outros municípios aqui da região, contudo, eu já não consigo ver mais as ruas que eu via na letra A. Aí vem a parte conceitual. Escala leva em consideração alguns fatores, tá? vou botar uma tavelinha aqui embaixo para você entender. Número de detalhes, ok? Ele leva em consideração o tamanho da área representada, Esses são os dois principais. E eu também posso considerar o denominador da escala para poder saber se ela é maior ou menor. Dessas quatro imagens aqui, qual é que tem a maior riqueza de detalhes? detalhe é a quantidade de informação quando eu dou um zoom da câmera para poder observar. Nesse caso aqui, o número de detalhes está na imagem em A. Eu tenho maior detalhe em A. Em compensação, em A, eu tenho a menor área representada. Eu vejo um recorte pequeno da cidade. Se eu for olhar o denominador, que é aquela numeração que aparece do lado direito quando eu faço uma escala, por exemplo, aqui não tem a escala, mas vamos supor que fosse de 1 para 500 mil. 1 para 500 mil. Quanto maior é esse número aqui, maior é o tamanho da área que eu coloco dentro de 1 centímetro do mapa. É assim que eu leio. Então, se eu tenho um mapa de 1 para 500 e um outro de 1 para 500 mil, o mapa de 1 para 500 é o que vai mostrar maior detalhe e menor área. E o detalhe define se a escala é grande ou pequena. O mapa A aqui é o de escala grande, porque ele tem maior detalhe e menor área. Se tivesse o denominador, ele tem o menor número possível aqui entre essas imagens representadas. já em compensação D, que é o último desses mapas aqui, ele vai ter uma escala considerada pequena, porque ele tem menor detalhe em D, embora apresente a maior área. E aí, para ter uma área grande, eu preciso fazer com que os centímetros que eu encontro na natureza, caibam dentro de um centímetro do mapa. E aí, quanto maior o número que ali tiver representado, não importa qual, maior é o tamanho da área que está sendo ali colocada dentro de um centímetro do mapa. A pergunta é, diferencias sob o ponto de vista cartográfico e explique porque elas apresentam conteúdos distintos. A definição é muito simples, muito simples. Basta você considerar, por exemplo, que as figuras se diferenciam sob o ponto de vista cartográfico, porque as escalas cartográficas são diferentes. Cada imagem ali tem uma escala diferente. Dessa forma, os conteúdos são distintos por apresentarem respectivamente da figura A até a figura D, menor a maior redução do espaço representado que levará a níveis diferentes de detalhamento da área representada. Felipe, dá um exemplo mais simples que eu não entendi. Isso é difícil mesmo, tá? Pensa no mapa do Rio de Janeiro e no mapa MUND. O Rio de Janeiro não está no mapa MUND? Está. Mas para fazer o mundo caber numa fura de papel, eu tive que fazer mais reduções para que áreas maiores caibam dentro de cada centímetro daquele mapa. Enquanto que do Rio de Janeiro, eu dei um zoom no Rio de Janeiro, eu tive que fazer menos reduções para que o Rio de Janeiro caiba dentro de cada centímetro naquele mapa. Quem é que tem escala grande? O Rio de Janeiro ou o mapa MUND? Responde aí para mim. comparando o mapa do Rio de Janeiro numa fura de papel e o mapa do MUND numa fura de papel. Quem é que tem a escala grande? Vamos, gente. Aqui é o espaço que a gente pode errar. Lázaro já respondeu. Perfeito. E por que que ele tem a escala grande? Porque ele tem a maior riqueza de detalhes, embora uma menor área representada. Quem é que vai ter a escala pequena? O mapa MUND. ele tem uma área muito grande representada, só que com menos detalhes. simples assim, tá? Faremos outras questões relacionadas ao tema, então não se preocupe. Tudo bem? Mudando aqui um pouquinho de assunto para dar uma aliviada na cabeça, né? Já que a geografia física na maioria das vezes é um terror? Olha essa questão aqui, ó. Número 7. Ah, deixa eu ver se tem pergunta. Não. Questão número 7. A questão fala o seguinte, ó. A expectativa de vida média pode variar muito entre as diferentes regiões de um país em função de fatores econômicos, sociais e ambientais. Identifique as duas macro-regiões brasileiras com as maiores expectativas de vida e aponte dois fatores que contribuem para a elevação desse índice. Primeiro... Sul e Sudeste. Sul e Sudeste, né? Então, vamos lá devagarinho. Quando ele fala de macro-região, ele está usando a definição do IBGE, a divisão em que a gente considera critérios político-administrativos. É a mais usual, é aquela que a gente ouve falar o tempo inteiro, que separa o Brasil entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Quem faz parte do Norte aqui? Acre, Roraima, Rondônia, Amazônia, Pará, Tocantins e Amapá. Tá? Tá aqui. Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, é um distrito federal, e o Mato Grosso do Sul. Nordeste, Paranhã, Piaí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Sudeste, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, e o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem que considerar esse agrupamento, tá? Porque dentro de uma mesma região, existe uma diferença considerável de cores aqui. Tanto é que ele fala que pode variar. Aí ele diz, identifique as duas regiões com as maiores expectativas de vida. É só olhar ali o que que tá mais pra tom de verde, né? E aí, como o Sebastião falou muito bem, o Sudeste e o Sul do país. Tá? E aí ele pede aqui e aponte dois fatores que contribuem para elevação desse índice. Ou seja, o que que nessas regiões são fatores relevantes pra contribuir pra essa melhoria da expectativa de vida média? Então a gente tem que considerar que essas duas regiões são as mais urbanizadas do país. E por consequência, acabam tendo melhor infraestrutura de saneamento, o trabalho mais fortemente concentrado com melhores salários. a disponibilidade de serviços públicos tende a ser superior também. Escolas, hospitais, segurança, né? Então... Também eu podia dizer esse, por exemplo, no caso do Sudeste, foi o epicentro da industrialização, né? Isso melhorou as condições de vida e o Sul também foi, também tem o processo de processo de loteamento, de acesso à terra. Nesse caso, Sebastião, eu não poderia usar a industrialização, embora o contexto histórico esteja certo, porque a razão da indústria se concentrar aqui, ela aconteceu muito mais porque os fatores que são fundamentais, locacionais, para o desenvolvimento da indústria, eles já estavam aqui. o capital concentrado da cafeicultura, a infraestrutura de transporte e energia nos principais centros, o mercado consumidor, as atividades ligadas às zonas portuárias, ou seja, a indústria veio para cá porque aqui, anteriormente, esses fatores locacionais, eles já estavam melhor. Perfeito, perfeito, entendi, perfeito, entendi. E aí, são esses fatores que você tem que citar. É bem simples mesmo, a questão até... Eu só falei isso, eu não ia botar isso, mas para te provocar mesmo, porque a gente apanhe também, a parte crítica, a gente absorveu o conhecimento. Não, sem dúvida, mas se a pergunta, por exemplo, fosse por que a indústria se desenvolveu aqui, você ia praticamente falar os mesmos fatores, uma melhor infraestrutura instalada de transporte e energia, capital concentrado, ou seja, a indústria também é uma consequência dessa infraestrutura já previamente existente, que beneficiou não só a atividade econômica, mas também a população que acabou vindo para cá. Não na sua totalidade, obviamente, mas certamente muito melhor. Eu costumo dar de exemplo quando explico esse assunto ligado à urbanização, quando a gente fala da população que vive em comunidade carente e o quanto é difícil que essas pessoas saiam dos lugares em que estão, porque embora ocupem um lugar muitas vezes indesejado, elas estão próximas dos espaços onde o trabalho e as infraestruturas que atendem às suas necessidades estão. Por exemplo, você vem aqui no Rio de Janeiro e vai em uma comunidade carente da Zona Sul, Rocinha, por exemplo. Ao descer, o trabalho majoritariamente realizado por aquela população está ali no atendimento da população de média e alta renda. O hospital público que vai atender não atende a população do bairro de média e alta renda, ele atende a comunidade, que é o hospital da Zona Sul, por exemplo, tem lá o Miguel Couto, tem Sousa Guiá, enfim, entre outros. A escola pública está instalada no bairro, ou seja, o transporte está instalado no bairro, a população vive próxima daquele polo econômico e estrutural que acaba lhe atendendo. E isso justifica porque muitas vezes o indivíduo não está, quando ele é um migrante, por exemplo, na cidadezinha do interior de onde ele veio, porque lá de onde ele veio não tem o trabalho, não tem a infraestrutura que o atende, não tem o hospital para cuidar dele, não tem a universidade. Pensa no pessoal de Maricá, por exemplo, que vai estudar na UF. Ainda não tem polo da UF em Maricá, já vai ter, já é um acordo para a construção, mas até lá você vai ter que se deslocar para outra cidade. se você quiser fazer a UFRJ, não tem. Acho que eu vou morrer Maricá para me aposentar e a minha esposa. Estou pensando. Está fazendo propaganda, né? É uma cidade que tem investido em educação. Está crescendo muito. Todo mundo faz Maricá, não sei porquê. O ponto difícil é o equilíbrio entre crescimento, que esse é de fato muito acelerado, e desenvolvimento, né? A prefeitura tem tentado manter esse equilíbrio. O facilitador é a verba, ela não é ilimitada, mas é muito grande por conta do petróleo. E a gente vê, por exemplo, na educação, o quanto se investe. Tem acordo para a instalação de polo da UERJ, tem acordo para a instalação do polo da UF, virou um espaço que incentiva o passaporte universitário, entre outras. Não é nem propaganda, é só a constatação daquilo que está sendo oferecido mesmo na cidade, diferenciado. Eu estou há nove anos nesse projeto aqui. Quando eu comecei a dar aula, era tinta preta na parede para ser o quadro de giz. Não tinha nada. Hoje, vocês assistem aula virtual, né? Mas você vai nas escolas hoje lá, como o CEPT, por exemplo, quadro com lousa interativa em todas as salas, ar-condicionado em todas as salas, infraestrutura de escola de ponta, viu? Escola pública? Escola pública. Sério? É. Algo espetacular. Então, nesse ponto, a gente tem que aplaudir. Meu Deus do céu, o município do Rio de Janeiro está largado mesmo, né? Eu estou falando de nove anos, hein? Olha a virada que aconteceu em tão pouco tempo. Outra pergunta que o Ege pode também cobrar nessa questão é rapidinho. Eu vou falar disso mais rápido possível. Eu vi aqui uma discussão sobre a reforma previdenciária. Nós sabemos que o orçamento gasta uma parte significativa para pagar os aposentados e os pensionistas, né? Paga. Estão fazendo tudo para aumentar a expectativa, né? Porque, ah, não, a expectativa aumentou. aumentou muito. Então, a gente tem que aumentar a idade mínima para se aposentar. Homem, 65 e mulher, 63. Eu acho um absurdo isso. Aí, teve uma pessoa que discutiu isso, que reputou isso veementemente. Não! Se você pegar um Nordeste, a expectativa é muito baixa. É muito baixa. Se você pegar a pessoa que mora na Urca ou em São Paulo, os grandes centros urbanos, uma elite, a expectativa é muito alta. 90 anos, 98 anos. Copacabana, tem 90 anos, 90 anos, 98 anos. Isso é injusto. Se você botar as peças, as pessoas vão morrer antes. Estão querendo matar as pessoas. Esse foi o argumento. Não sei se for uma socióloga, né? Não sei quem falou isso. Não, e é verdade mesmo, tá? Existem alguns políticos, inclusive. A UERJ pode cobrar uma questão, não sei se pode cobrar, talvez não cobre, né? É uma questão muito política, né? Talvez não cobre, né? Nesse nível, assim, de questionamento de caráter sociológico, difícil, viu? Embora o assunto previdência seja bem frequente nas provas, em razão, exatamente, do aumento da expectativa de vida média do brasileiro. Ela é desigual entre as regiões. Não reteta a realidade, não reteta a realidade. certamente não. Mas, considerando a expectativa de vida média que está subindo em todos os lugares, as respostas são sempre as mesmas, tá? A reforma previdenciária para corrigir os gastos. Porque esse é um problema planetário. Nenhum país conseguiu resolver o problema da previdência em razão desse aumento de expectativa de vida. O nosso caso aqui é uma combinação de valores, né? não é só a idade e nem o tempo de serviço. É uma soma entre idade e tempo de serviço atualmente. E vai piorar, viu? O pessoal mais jovem aqui do grupo, a expectativa de se aposentar é mínima. É, é brabo, hein? Tá brabo. E na Europa é diferente a realidade. Lá é a pessoa mais velha, né? Tá envelhecendo muito. Aqui também. Aqui também. A diferença... O nordestino é baixa a expectativa ainda. Eu sei, mas o aumento é comum a todas as regiões. O que muda é o patamar em que cada um está. Tá todo mundo aumentando a expectativa de vida. Embora ela seja muito desigual entre as regiões. Pegar o caso da Itália. É verdade. Mudou a faixa de idosos, né? A Itália mudou a faixa de idosos para 72 anos atualmente. Só vai ser considerado idoso quem chegar ali. Olha o impacto disso. na sociedade. Aqui a gente considera idoso com 60, 65 anos dependendo da atividade ou do município. Lá já está em 72. Em que condições esse idoso ele vai conseguir permanecer no mercado de trabalho com determinadas funções que exigem, por exemplo, um esforço físico que a natureza já não permite mais que ele realize. esse é um tipo de discussão que merece muita atenção. O fato é o seguinte. As reformas previdenciárias acontecem sistematicamente. Qualquer um que for se aposentar vai estar sujeito a elas. E aí essas reformas elas só são realizadas de três maneiras. Aumentando o tempo de trabalho, de contribuição. a segunda aumentando o valor da contribuição é o percentual que sai do seu salário para o pagamento da aposentadoria e a diminuição do benefício que é o valor da aposentadoria que você vai ter. E aí como essa combinação é cada vez pior não importa a categoria todo mundo está perdendo não perde igual mas todo mundo está perdendo muitos aposentados hoje mesmo quando eles cumprem o tempo necessário de idade e trabalho muitas vezes eles não podem se aposentar ou quando se aposentam voltam para o mercado de trabalho para complementar a renda porque a aposentadoria sozinha não é capaz de suprir as suas necessidades fundamentais. Isso é terrível viu? No mundo inteiro ninguém tem solução para isso. Vamos à questão 8? Olha que questão legal tem uma tabelinha sobre temperaturas deixa eu ver se tem mais alguém aqui vocês estão deixando o Sebastião falar ele fala muito bem contribui bastante para a aula mas vocês também podem ajudar aqui são discussões importantes para o nosso andamento. Questão número 8 tabelinha janeiro, março, maio julho, setembro e novembro mostrando a cidade de Petrópolis e a do Rio de Janeiro a questão fala de fatores climáticos quando a gente estuda clima existem duas informações que são fundamentais a primeira a dos elementos climáticos não é o da pergunta elementos elementos como o nome já sugere são elementares existem em todos os lugares e são três essencialmente temperatura, umidade e pressão já os fatores climáticos são aqueles que alteram as características dos elementos e aí a lista é grande viu entre os fatores climáticos eu tenho a altitude eu tenho a latitude eu tenho maritimidade tenho continentalidade tenho massa de ar tenho corrente marítima e tenho vegetação esses são os sete principais fatores climáticos que vão mudar temperatura, umidade e pressão então quando ele pede aqui utilizando dois fatores climáticos distintos dois desses sete explique as diferentes médias mensais de temperatura registradas em Petrópolis e no Rio de Janeiro ao longo do ano Petrópolis vai ter como fator climático determinante a altitude altitude e aí a altitude depende da maritimidade também porque o Rio está muito próximo do mar e a pesada está longe não sofre tanto a ação da maritimidade tanto é que a diferença entre a menor e a maior é grande e no Rio de Janeiro é pequena olha lá sete graus aí ó um pouco de graus muito longe um pouco do mar então tem a fluência da maritimidade no Rio de Janeiro agora como ele pede para explicar então você pega lá no caso de Petrópolis por exemplo você percebe que existe uma diferença térmica entre a mínima e a máxima considerável o nome disso é amplitude térmica diferente aqui do Rio de Janeiro por quê? porque além de ser alto a tendência é que o ambiente nessa região seja mais seco e aí a altitude com a menor concentração de partículas no ar sobretudo de água fazem com que os dias sejam muito quentes mas as noites sejam muito frias qualquer pessoa que já tenha viajado ali para Petrópolis Teresópolis Friburgo percebeu isso durante o dia um sol muito intenso e à noite uma queda brusca de temperatura já aqui no literal a maritimidade faz com que essa variação seja menor então se você olhar por exemplo as temperaturas máximas até são muito próximas mas as mínimas não por quê? porque a amplitude térmica ela é menor então basta escrever isso tá? no caso da cidade de Petrópolis o fator altitude é determinante para uma maior amplitude térmica independente do período do ano né? é pior no inverno mas independente do período do ano enquanto que no Rio de Janeiro no litoral e sobre o efeito da maritimidade acaba tendo temperaturas médias maiores e menor amplitude térmica questão bonita questão bem feita né? bonita a questão muito legal porém difícil porque ela é de conceito direto né? e embora ele peça para você escolher fatores climáticos distintos só cabia altitude e maritimidade para poder explicar essas duas cidades se eu estou em uma cidade na região amazônica aí daria para usar vegetação eu estou numa região central do Brasil daria para falar de massa de ar mas aí dependeria do lugar e do fator climático que altera suas características interessante interessante viu? interessante e ó para acabar questão número 9 essa região que você está vendo aqui ó era o centro-oeste na década de 50 e o centro-oeste na década de 90 reparem que houve uma mudança significativa na divisão política da região por exemplo Goiás que era bem maior teve a perda de uma parte da sua região com a criação do estado do Tocantins o Tocantins passou a ser um novo estado muito em razão da mudança na legislação a partir da constituição de 88 que permitiu a emancipação de estados e municípios assim como aqui é mais difícil de ver a divisão do Mato Grosso entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul pela mesma razão ok se você olhar aqui ele pergunta exatamente na primeira parte da questão isso indique duas mudanças político-administrativas ocorridas na região entre 50 e 60 vai escrever dentre as mudanças político-administrativas podemos citar a divisão do estado do Mato Grosso em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e a divisão de Goiás em Goiás e Tocantins ainda tem uma terceira possível é essa aqui pequenininha com a criação do Distrito Federal em 1950 eu ainda não tinha o Distrito Federal em Brasília era a capital no Rio de Janeiro o Distrito Federal era no Rio a transferência só vai acontecer em 1960 mas essa era uma informação um pouco mais difícil de lembrar essa é a primeira parte a segunda é cite ainda duas características socioeconômicas atuais da região relacionadas à atividade agropecuária agropecuária ligada a algum cultivo agrícola ou criação de animal se você olhar aqui ele destaca a mudança entre uma agricultura por hora tradicional para uma agricultura mecanizada ele mostra agricultura e pecuária melhorada a pecuária extensiva o extrativismo ainda existindo mas numa área bem menor do que existia basicamente o que eu estou vendo é uma evolução tanto do espaço urbano com a criação do Distrito Federal e a ocupação humana como também do desenvolvimento de práticas agrícolas ligadas ao agronegócio uma agricultura mais moderna mecanizada voltada para exportação em grandes propriedades mas sobretudo ligadas ao agronegócio então dentre as características socioeconômicas a gente pode citar a elevada taxa de urbanização a produção agropecuária moderna uma expressiva capacidade de produção agrícola voltada para o atendimento dos mercados sobretudo o mercado externo e no gabarito estendido eles aceitaram até falar sobre a estrutura fundiária historicamente quem está aqui assistindo as aulas há mais tempo a gente já teve aula de agrária historicamente a terra no Brasil tem um caráter concentrado concentração fundiária sempre foi muito forte e a cada momento que passa essa concentração ela se intensifica porque no agronegócio o grande capital tem um poder que o pequeno agricultor tradicional não consegue ter perdão ou seja essa característica também é uma tendência ao longo da evolução e ocupação do espaço agrário brasileiro tem uma questão aí de cima porque se a questão perguntasse qual é a diferença histórica do nordeste da parte mais do norte e do do Mato Grosso Sul e do norte você tem uma elite mais histórica que ocupa o poder há anos talvez a divisão ocorreu para que outra elite do agronegócio chegasse ao poder nesse caso não tá Sebastião porque eu tô pensando numa questão aqui assim porque esse o Mato Grosso Sul são pessoas ligadas ao agronegócio é uma elite totalmente diferente não é a mesma elite lá no nordeste né aquela elite que vem lá lá da colônia né Brasil Alagoas Pernambuco a maior parte ainda tem ainda ainda existe ainda bota de cabeça incrível ainda né eu fui pro nordeste eu fui pro nordeste eu vi isso sim no nordeste aqui no sudeste e até mesmo pro sul esse modelo colonial mais tradicional ele ainda se faz muito presente pro centro-oeste no entanto já há uma mudança importante o agronegócio tá muito mais ligado ao capital estrangeiro que ingressa no Brasil ao deslocamento de produtores de colonos sulistas pro centro-oeste com o incentivo do governo pra ocupação daquelas terras então assim embora eles hoje representem uma elite econômica ela é diferente daquela colonizadora tá talvez seja uma nova forma né mas é diferente é uma chamada uma reportagem que falou assim a nova elite eu não entendi muito bem saiu no jornal não sei se você conhece Le Monde Diplomite a nova elite do Mato Grosso do Sul ligado a nova elite eu pensei isso se é a nova elite tem a velha elite né esse jornal Le Monde Diplomatique né de origem francesa é um excelente jornal pra quem tá aqui no grupo de humanas pra ler eu só leio ele porque o resto brincadeira tem propaganda nenhuma é só conteúdo com artigo né de referência científica é prática política é uma excelente leitura viu eu recomendo queridos já estourei aqui o nosso tempo um pouquinho mas felizmente deu pra fazer as questões todas tô assim que eu terminar aqui eu vou postar o gabarito comentado como vocês estão vendo aqui vou postar pra vocês e em algum momento eu mando o restante das correções dos materiais de quem me mandou tá certo deixa eu ver se tem alguma outra pergunta a gente vai ter que fazer cota pra você Sebastião pra você participar menos e deixar espaço pros outros viu não eu tento não falar que eu gosto de participar mesmo eu gosto de aprender mesmo né é conhecimento mesmo é conhecimento não é só pra me estimular não é da vida mesmo né eu aprendo muito com você eu aprendo muito mesmo você enriquece muito as nossas aulas você que me enriquece ao contrário você que me enriquece esse debate é sempre muito legal e muito demais a debaterem também os outros tem que participar mais né os outros tem que participar é porque hoje também Sebastião teve um pessoal que começou né tá aqui iniciando só a gente já tá mais tempo junto aqui então já criou uma intimidade né mas pessoal fiquem à vontade viu aqui é o espaço que a gente pode trocar e tirar a dúvida mesmo tá certo e com a possibilidade de errar não tem problema nenhum aqui a gente pode tá bom fiquem com Deus beijo a todos e até a próxima aula né valeu professor obrigado nada foi um prazer tchau 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 tchau